Fala aí pessoal do youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Rainbow Six do canal e hoje vamos proteger a área cara, vamos atacar, vamos dingue e tamo junto aí cara, jogatina no PC, já sabe, mete o dedo no like, apoia aí mano, que o bagulho é louco, processo é lento, vamos tentar matar alguns ou morrer né cara, porque no PC vocês estão ligados, no PC o metralha não manja. Como algumas pessoas me chamaram de noob master né, o metralha é o noober master, o nome, metralha é noob master, metralha, cara, aí tô na alternativa aí, vamos ver cara, o que que sai dessa jogatina, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais o volume, aumentar bem o volume, por quê? Porque eu fico mais né, centralizado e consigo ver mais o que eu tô fazendo e consigo ouvir os passos dos caras mano, vamos que vamos, vamos ver se a gente acha o container biológico, cara não é aqui, os parceiros já tão subindo aqui em cima, vamos que vamos, o bagulho é louco, processo é lento, só atropelando os drones dos parceiros mano. Tô ouvindo, tô ouvindo nada cara, ninguém achou mano, é sério? Tá mano, já destruíram o bagulho, já sei mais ou menos a parte de baixo lá, tá ligado? Os caras vão em cima, mas eu tô quase tendo certeza que é embaixo mano, não falei que era embaixo? Caramba, justo agora o mosquitinho pra encher o saco, vou entrar junto com o parceiro aqui. Fiz a cobertura, recarregando! Tem gente vindo aqui cara. Cara, eu tô meio esperto aqui. Ah mano, puta velho, eu não vi esse cara velho, eu não tinha visto pulse mano, pulse, nossa velho. Pulse pegou que pegou da hora mano, deu nem tempo, deu nem tempo, vamo lá, vamo ver os parceiros aqui. Vê. Tem pulse aí no fundo aí. Atividade inimiga forte é proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Caraca velho. Caraca velho, vamo ver. Caramba mano. O cara levou geral velho, levou geral, não teve nem jeito. Canadians. Vistão , restam 15 segundos. Ixi, não vai dar nem nega, mano. Boa. Nossa, aliados neutralizados. Boa mano, boa Vamos ver qual é que é agora né cara Se a gente consegue... Boa, boa E ainda o cara deve ser gringo, cara Mano, eu tô perdidaço Mas vamos de... Vamos de frost, vamos de frost Vou jogar de frost porque o Tapete dela né mano Ajuda pra caramba na hora que os cara Pula a janela, então vamos Tentar fazer alguma coisa, vamos ver se a gente consegue Ganhar, virar Perdemos a primeira, agora a situação Complicou, pois neste Momento agora estamos com a desvantagem De uma, cara Vamos que vamos Boa Boa Vamos pegar aqui Tem algum porão aqui, alguma coisa? Não, tem cara De onde é que eu posso colocar um capacho Vou colocar mais um aqui Boa Boa Temos um aqui, um aqui E outro Aqui Boa Temos algumas chances galera A chance é Se vir gente pela janela Nossa, tinha essa porta aqui pra proteger velho Tinha essa porta porque normalmente eles vão vir por aqui ó Vão vir por esta porta aqui e por lá Então eles poderiam vir por aqui ó Tem aqui também essa janelinha aqui ó Caraca velho Vamos que vamos galera Vamos tentar fazer alguma coisa que o bagulho é louco, processo é lento E eu estou tentando matar geral Que está difícil, cara Vamos ver qual é que é Olha lá, já começamos Já Janelinha básica Vamos ver Eu gosto da arma da Frost Que o recoil dela é bem pouco, tá ligado? Bem pouco mesmo Vamos lá, vamos lá O que é que vai cair no tapete não mano? O que é que vai cair no tapete não mano? O que é que vai cair no tapete? O que é que vai cair no tapete? O que é que vai cair no tapete? Boa! Boa! Show galera, show! Na expectativa ali ó Palita Show de bola Pelo menos estamos fazendo bonito aqui né cara Eu gosto de jogar com a Frost por causa disso É uma arma top É uma arma que você joga mano E não tem recoil Aquele recoil bruto, tá ligado? É um recoil suave Então a gente estamos aí Estamos aí Estamos representando né Morremos mas matamos Então já não tá feio esse gameplay Cara Pczinho Representando o tio metralha Cara Vamos lá Vamos lá As ranqueadas no canal Isso mesmo Vocês aí que estão ansiosos por ver As ranqueadas no canal do tio metralha Então nós vamos ver Vamos ver Vamos ver as ranqueadas boas Bola boladona aí Quem sabe a gente não encontra aí Uma Sherry Gunners da vida Um part of né Pra tá jogando aí com a gente Quem sabe Quem sabe cara Nunca se sabe o que pode acontecer O cara tá embaixo Falei que tava embaixo Falei que tava embaixo Nossa Mano na hora que é pra mim fazer o bagulho A minha câmera destrói Coisa linda Minha câmera sempre destrói Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Completa galera Porque eu vou entrar pelo mesmo lugar Onde meu parceiro entrou aquela hora O parceiro é lá embaixo mano O parceiro é lá embaixo O parceiro é lá embaixo mano Eu acho que eu vou jogar um drone cara Uma câmera da Valk aqui O cara protegeu legal aqui mano Olha o sapão aqui velho Sapão que dá pra gente quebrar ali Tá legal Bom galera Eu tô que tô Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Então Tchau 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 Caramba, eu fui ruim para acertar aquela câmera, hein? Opa! Boa! Era para mim ter me matado, mas não consegui, cara. O time representou agora, cara. Tivemos duas assistências, tá bom. Eu vou de Frost de novo, cara. Eu gosto de jogar com a Frost. Representando, cara. Agora o negócio é defesa. Vamos defender esse bagulho. Nossa, o cara saiu, cara. Agora fica complicado, né, mano? Entra um logo aí que é... Conseguimos virar a partida, cara. Estávamos perdendo de 1 a 0, agora estamos 2 a 1. Agora o negócio é vencer essa daí para a gente não ter dor de cabeça, cara, aqui. Vocês estão ligados, né? Mano, o bagulho está zica, cara. Opa! Mesmo local que eles estavam. Então, quer dizer, automaticamente aqui tem um alçapão, cara. Eu vou colocar... Eu vou colocar... 10 segundos restantes. Protegendo o fismo. 5 contadores. Instalando o tapete de armadilha. Os inimigos não localizaram o servidor. Eles tentarão isso durante o ataque. Armadilha preparada. Mantenha a distância. É, mano. Os cara não achou. Eu vou tentar representar dessa vez, mano. Homem, a porta de muçulhos. A distância. Armadilha preparada. Armadilha preparada. Já entrou chambizinho. É, mano. É, porta de barriga, tio, bumbum! O escudo da Jutra atrapa fumar. Um escudo da Jutra atrapa uns lábam, reservar entrada. O escudo da Jutra atrapa um reservar entrada. O escudo da Jutra atrapa um reservar entrada. Posso não reservar lá... Vamos lá. 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 Vamos lá.